Salve, salve galerinha, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Vitão E hoje eu estou com um vídeozinho muito top no servidor de Skyblock, galera Vou estar mostrando pra vocês um servidor de Skyblock Então se você curte esse tipo de vídeo, eu presto pra vocês, já deixa o like no vídeozão Se inscreve no canal, ativa o sininho pra receber notificação de quando tiver vídeo novo E compartilha com os amiguinhos, que é um servidor novo Então vamos encher o servidor aí, eu conto com a ajuda de vocês e vamos que vamos Eu vou voltar pra minha câmera e vou apresentar o pessoalzinho que está comigo aqui Tem uma galerinha comigo aqui, a galerinha tem até, olha que bonitinha, sentadinha aqui Então eu vou mostrar pra vocês, eu vou apresentar o pessoal aqui e bora que bora Vamos lá galera, vamos começar as apresentações Aqui a gente tem o Pato Domina, pra quem não sabe, ele é o top 1 já do servidor Ele é o mais brabo e olha que bonitinho Aqui desse lado aqui a gente tem essa mocinha, que é a Vicky, né? Vicky, a Vickzinha, aqui toda mocinha linda A Rai, oi, Rai, 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 sua fofinha E aqui tem a Giovanninha, também muito fofa Então tem aqui o trio das amigas e o Pato, que já sumiu o Pato O Pato já saiu voando O Pato tá aqui, ó Tá voando mesmo o Pato, o Pato é bonitinho, né mano? Que bonitinho Bom galera, eu vou tá mostrando pra vocês aqui um pouco do servidor, tá? Estamos no lobby aqui, tá? Aqui, quando você entra, você nasce aqui, tá? Você já vai tá aqui, ó Já vai ter alguns principais comandos, já vai tá aqui pra você E eu vou tá mostrando um pouco de cada um pra vocês, tá? Vamos lá, primeiro eu vou mostrar o lobby, depois eu mostro os comandos, tá? Aqui tem um levezinho parkour, pra aqueles que gostam de parkour, tá? Vai até lá em cima, passa por cima das árvores aqui, ó Você tem que fazer o caminho por cima das árvores Desce na árvore, ó lá Faz um caminho, vai lá pro outro lado Ó, sobe lá pra cima Parkour vai lá pra cima, galera Deixa eu ver aqui, mas tem aqui, ó Tem a loja, tá? Tem a loja, clique para abrir a loja Vamos abrir a loja aqui, ó E aí carinha, tudo bem? Opa, já cliquei pra comprar alguma coisa aqui, hein? Terra, não, não vou comprar terra não Ó lá, temos a loja aqui, galera Armadura, ferramentas Meu Deus, não tô conseguindo nem falar o que tá acontecendo Armadura, ferramentas, blocos, minérios, comidas, drogas, plantações e diversos Temos aqui a lojinha, tá? Temos aqui o rank do Top Money aqui, né? A galera com mais grana Tem o Pato Domina ali em primeiro lugar O Vitão ali em segundo lugar Quem quer esse Vitão eu desconheço, não sei quem é Em terceiro lugar, Giovanni Quarto, Low Power Em quinto, tem o Mateuzinho Em sexto, o Fernando Em sétimo, a Titia Edna, lindona Em oitavo, o Dead Killer Em nono, o Homer Em décimo, a Giovanninha E em décimo primeiro, o Cross Eu apertei na laje e eu sento Aqui tem um modzinho aqui Não é mod, é um plugin Que dá pra você ficar bem desse jeito Olha, olha esse cara Olha esse cara Olha como é, se ele tá afogado ou não tá? Tá de brincadeira, viu? Vamos olhar aqui, galera Vou mostrar pra vocês aqui Também tem uns pula-pula aqui Bem bonitinho Olha que bonitinho isso aqui Vem pro pula-pula Aê, Giovanna A Giovanna veio pro pula-pula Eita, pula aí, Giovanna Pula aí, Giovanna Caiu na laje ali e torceu o pé Torceu o tornozelo Só eu e Giovanna tá no pula-pula A galera não gosta muito de pular, não A raiva veio no pula-pula Agora vem todo mundo Agora vem todo mundo Vem, patão Vem, patão Cadê o pato? Cadê o pato? Cadê o pato? Cadê o pato? Gente, chega de pular, então Cadê o pato? Ah, tá aqui todo mundo pulando Vou mostrar pra vocês agora Do outro lado aqui também Temos outro pula-pula Bonitinho, tá? Tem outro aqui, ó Ó Tcharam Temos mais um pula-pula Aqui, galera São os NPCzinhos Vamos lá Aqui tem o encantamento A gente clica pra abrir Teus encantamentos aqui Com os preços de cada encantamento Tá? Aqui, galera É algo muito interessante Que em breve teremos E eu vou ser o primeiro A trazer vídeo pra vocês Que é o Rank Upe, galera Logo aqui no servidor Reddorf Vamos ter um Rank Upe E eu vou ser o primeiro A trazer vídeo desse ano Rank Upe pra vocês Mas por enquanto Só está em andamento Em breve teremos aí Acho que nesse mês agora Ele já vai ser liberado Assim que ele for liberado Esse Rank Upe Eu vou trazer aí Um resumão Um vídeozão bacana Pra vocês Do Rank Upe, beleza? Eu vou estar mostrando pra vocês aqui O Rank O Rank não, desculpa Os comandos aqui É o seguinte O SB O primeiro aqui Os principais comandos O primeiro aqui Barra SB Você vai ver tudo Que tem na sua ilha Tudo relacionado A sua ilha O Barra TPA É pra você teleportar Pra um amigo Você coloca Barra TPA Dá um espaço E coloca o nick Do seu amigo Você vai ser teleportado Pra ele Na verdade Vai chegar um pedido Pra ele Desta forma Que vai chegar no meu chat Agora Vou ativar o meu chat Que meu chat Está desativado Eu vou ativar aqui Eu vou mostrar pra vocês Ok O chat Eu vou mandar pra mim mesmo Aqui ó Na minha outra conta Ok Vai chegar aquele ali ó Vitão Não sei o que lá Não sei o que lá TPA7 Pra mim aceitar o pedido Do Vitão Tá Depois que ele mandou TPA Eu vou fazer Barra TPA7 Com dois Com dois Czinhos Ali ó Pra eu aceitar Beleza Barra TPA7 Pra aceitar E Barra TPA Espaço nick Da pessoa Pra enviar Eu não vou aceitar Beleza Até aí Deu pra entender O Barra Kit É uma coisa Que todos Tem direito Aqui Quando você Entra no servidor Você já pode Fazer um Barra Kit Tá E você vai pegar O seu Kit Iniciante Todos tem direito Do Barra Kit Iniciante Tá Aqui tem outros Kit Que é os Kit VIP VIP Pro VIP Master Mini Youtuber E tudo mais Tá tudo aqui Os VIP Vou deixar aí Tudo na descrição Tá Se você se interessar Por comprar VIP Essas coisas Vai estar o Discord Deles aí Tudo na descrição Bonitinho Vou pegar aqui O Kit Player Tá Cheguei agora No servidor Beleza Esse é o Kit Iniciante Que vocês vão pegar Vamos analisar O Kit Vamos lá Tem a botinha Com proteção 1 Olha lá Car sola Com proteção 1 Um peitoralzinho Tudo proteção 1 Capacetinho Ó Beleza Já fiquei equipadão Bonito Deixa eu tirar aqui Maçã dourada Pra galera do PVP Aí Temos aqui Um machado Com inquebravel 1 E eficiência 1 Bom também Inquebravel 1 E eficiência 1 Na picareta Inquebravel 1 E eficiência 1 Não E afiação 1 Desculpa Inquebravel e afiação 1 Na espadinha 1 Beleza Vamos lá Barra luz Galera Tá vendo que tá de noite Então Se eu fizer Na verdade Não é barra luz Apenas Ali tá barra luz Mas é barra luz On Desse jeito Você liga A visão noturna Viu Você liga aí A visão noturna O Kit ajuda muito A construir coisas Na sua ilha O barra loja Lógico Que é a loja A mesma loja Que tá ali Do outro lado A gente faz Um barra loja Aqui Tá Vai abrir A loja Pra você comprar Os itens E eu aconselho Aí depois Que você fazer Um dinheiro Comprar Sementes Tá Isso é uma dica Do Vitão Pra quem tá assistindo O vídeo Vai pegar Essa dica Aí Quer fazer dinheiro No servidor Comprar semente De melancia Tá Lembrando Que aqui Pra você comprar Você só escolhe A quantidade Se você quiser Vender Por unidade Assim ó Você coloca aqui Vender E escolhe Quantos Você quer vender Ou simplesmente Você aperta Vender tudo E coloca ali Enviar Que vai vender Tudo que você Quer vender Ali no caso Tá Oi amiguinha Tudo bem com você Vicky Bom O barra vender Galera É o seguinte Eu vou mostrar Quando eu tiver Lá na ilha Vamos criar Uma ilha Aqui Isso aqui Já fica pra vocês Pra criar uma ilha Você vem no Blaze Clicou no Blaze Criar Vamos criar Aqui uma ilha Olha lá Ali no chat Olha lá Ilha criada Com sucesso Digite SB Novamente Aí aqui é o seguinte Galera Vamos mostrar pra vocês O primeiro comando Que está em amarelinho Ali ó O barra SB Se você digitar Barra SB Vai aparecer pra vocês Este menuzinho Que é tudo relacionado A ilha de vocês Vamos lá Dá pra mim ir pra ilha Vamos lá A ilha Teleportar Para a ilha A info Informações Da ilha O PVP O PVP on off Em sua ilha Se você quer na sua ilha O PVP ligado Ou desligado A entrada É se você quer permitir A sua ilha Se você quer deixar Sua ilha aberta Para qualquer um entrar Ou se você quer Deixar ela trancada Só entra Quem tem sua permissão Amigos É pra você Olhar a lista de amigos Que você já adicionou Pedidos de amizade É pra você aceitar Pedido de amigo E enviar pedido de amigo Pra ele não precisar Ficar fazendo aquele TP Que eu acabei de mostrar Pra vocês É só você adicionar ele E ele não vai precisar Ficar fazendo TP Tá bom? E galera No upgrade Está vendo? Você precisa de 100 Para melhorar sua ilha Ou o que acontece A sua ilha Você não pode aumentar ela Do tamanho que você quer Você tem que Vir aqui No upgrade Pagar Pra aumentar O espaço da sua ilha Pra então você conseguir Colocar mais bloco E aumentar o tamanho dela Ou seja Você tem que fazer um upgrade Na sua ilha Pra você aumentar ela Você tem que vir aqui E pagar Aí você vai conseguir Aumentar lá Esse voar Esse voar está desativado Porque o voar aqui Galera Só é permitido Pra quem tem o VIP Então quem compra o VIP Ganha algumas coisinhas Como voar Ganha minions Que são os bichinhos Que te ajudam A ganhar alguma coisa No jogo Como minerando Por exemplo Pega alguns recursos Para vocês Então o VIP Te dá algumas vantagens E o fly O voar É uma delas principais Pra quem quer construir As coisas Tá? Deixa eu ver O que mais Que eu posso mostrar Pra vocês aqui Deixa eu ver Se tem mais alguma coisa No barra SB Aqui rapidinho Barra SB O último que eu mostrei Foi o voar E o expulsar Que você pode expulsar Alguém da sua ilha Se tiver alguém Bagunçando a sua ilha Alguém que você Não queira na sua ilha Expulsar E o deletar É pra deletar a sua ilha Tá? Vamos lá pra minha ilha Agora que eu vou ensinar Vocês como iniciar No skyblock aqui Tá? Vamos lá Um pequeno tutorialzinho Rápido do Vitão Lembrando que eu não sou Nenhum pro player Tá galera? Também sou novo aqui Em questão de servidores Eu vou estar mostrando O pouco que eu sei Aqui pra vocês Vamos lá Calma aí Tá carregando Carrega 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 Dá uma demorada Pra carregar Ok Carregou Certo Tô na minha ilha Gerou minha ilha Tá? Não tem o fly Você pode cair no void Não vai morrer Não vai perder item Nem nada O voidzão é tranquilo Você vai voltar pra sua ilha Viu? Tranquilo Tô na minha ilha Vamos lá O que você vai fazer Quando você entrar no servidor? Primeiro Você vai ter que fazer Um gerador de pedra Como faz um gerador de pedra? Com água e lava Vou mostrar pra vocês aqui Você vai fazer um buraco no chão Maravilhoso Tá funcionando bem Ah, aquela ali Desculpa Eu não posso quebrar aquele bloco ali Galera Porque ele é o bloco de spawn O bloco de onde você spawna na ilha Você não consegue quebrar Que é esse bloco aqui Que é onde eu spawno Então eu não consigo quebrar Se eu spawno aqui Eu não vou colocar lava desse lado Pra spawnar e morrer Vou colocar a água No meio eu coloco uma terra Do outro lado a lava E o meio vai virar um minério Tá? Beleza Até aqui beleza Fez isso Você vai quebrar o bloco Tá? Olha lá Caiu na água aqui Olha E é só quebrando Galera Olha Entendeu? Você vê Porque tá vendo Meu bloco Eu quebro o bloco O item vai ir pra direita Mas com você Ele pode ir pra cima Pro lado Aí você tem que ver Pra onde o item vai E fazer um sisteminha Que não caia na lava Os seus itens aí Tá vendo? Eu vou pegar um pouco Aqui pra vocês verem Vocês viram que eu peguei Redstone Não veio Deixa eu ver aqui Ó Tem item que eu tô pegando ali Tipo redstone mesmo Um dos itens Não veio pro meu inventário Tá vendo? Olha o carvão Quebrei o carvão Carvãozão Também não veio Pro meu inventário Por que Vitão? Não tá indo pro seu inventário Essas coisas Vou explicar pra vocês O porquê Galera Aqui tem um plugin Que as coisas vai direto Para o barra vender Tá? Então se você vir No barra vender Aqui ó Barra vender As coisas que você pegou Que dá pra vender Está tudo aqui Tá? Não tem como você tirar daqui Tá bom? Não tem como É pra vender mesmo Tá? Se você quiser Você vai Vamos supor Se você precisar de um carvão Alguma coisa Você vai ter que comprar mesmo Tá bom galera? Então vamos lá Como que funciona o barra vender As coisas que eu minerei Tá tudo aqui ó Tá? Tem ali ó Vou clicar no ouro Ó Itens destacados Tipo quantos blocos de ouro tem aqui? Um só Tá? Não junta um pack Tá galera? Não vem até 64 Aqui vai até 9 mil 10 mil Aqui vai Vai embora Tá? Não tem limite Praticamente isso aqui Tá? Então você pode ficar pegando E ir juntando aqui Muitos blocos de ouro E depois vender tudo O total dá 6 conto Mas o que acontece? Aqui embaixo Tem aqui ó O venda automática O que é esse venda automática? Calma que eu já mostro pra vocês Vamos só primeiro a folhinha A folhinha mostra pra vocês a bolsa de valores Então o que acontece? Vamos lá A bolsa de valores está baixa Com 46% do valor original No caso Certo? Então não compensa eu vender Não compensa eu vender meus itens agora Cliquei Vendi o ouro e a esmeralda Tá? Não compensa vender agora Compensa vender quando a bolsa está alta Tá vendo? E pra vender é o seguinte Cliquei no item ó Tenho 9 itens destacados aqui O valor de cada um Dá 5 conto Adicional nada O total 45 Pego o item e movo pra qualquer lugar Ó Pego o item Movi Vendi Peguei Movi Vendi Tá? Não tem como pegar o do meu inventário E pôr pra lá pra vender Não tem como Tá? Essas coisas Se eu quiser vender Aí já é no barra loja Tá bom? No barra loja Eu consigo vender essas coisas Que não estão no barra vender Tá? Eu venho aqui Vamos supor Uma coisa que eu tenho ali Que não tem como vender no barra vender Pedra Pedregulho Vamos lá Barra Barra Loja Tá? Quero vender os pedregulhos ali Que não está lá no barra vender Venho em blocos Tenho que achar o pedregulho Que eu acho que não tem aqui Tá? O pedregulho já não é pra vender mesmo É pra você fazer Sua ilha Mas esse é o esquema Vamos supor Vidro Só pra vocês entenderem Se eu quiser vender tudo Eu clico aqui Perto enviar Vai vender tudo Se eu quiser vender cada um Por unidade Eu clico aqui E escolho a unidade que eu quero vender Se eu quiser comprar Eu deixo os dois desativados E escolho a quantidade Que eu quero comprar Ali em cima tem o preço Pra me vender Custa um real Pra me comprar Custa cem conto Certo? E esse é o básico Que eu posso mostrar pra vocês Eu já consigo jogar na bolinha É Aqui já vem algumas coisas Tá? Uns itens que vem na ilha Pra vocês Já começar a fazer alguma coisa Como por exemplo Isso aqui Só pra vocês terem uma noção Deixa eu pegar isso aqui Ó Você pode fazer Aí vai de vocês Né? Aí vai de vocês Ó Entendeu? Sei lá Faz uma inchada Pega 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 semente Tá ligado? Aí bate a inchadinha aqui Ó Pega semente aqui Enquanto cresce ali Você vai minerando aqui Aí conforme você vai pegando Os pedregulhos No caso O quartzo Também não dá pra vender Já é pra você aumentar a ilha Tá vendo? Você já pode ir aumentando assim Ó Deu um bug de visual aqui Um bugzinho visual Tá? Então esse é o esquema Aumentar a sua ilha Pegar aqui ó Quebrar as folhas Pegar a sementinha Pra você poder plantar E fazer novas árvores Pra você ter bastante madeira E esse É o esquema Tá bom? Eu vou voltar lá no barra lobby Vou dar um barra aqui ó De novo pra voltar pro lobby Um barra lobby Tá? Ok Voltei pro lobby Espera carregar um pouquinho Demora um pouquinho mesmo Mas é normal Pode ver que eu vendi ali ó Meu money já tá 1074 Você começa com 1000 De money Tá? Ali tem a tabelinha também Ó O guardinha O meu nick O nick dessa conta na verdade O money O cargo que eu tô Eu sou só um membro O ping O quantas pessoas online E é isso Tô no Tá? Carregando Carregando Carregou Carregou Maravilha Beleza? Então é isso aí galera Eu vou deixar pra vocês aí Na descrição do vídeo A porta O IP Do servidor Do servidor Maroto Maroto É nóis Vou ficando por aqui Beijo no popote Até o próximo vídeo Fui Tchau 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 Tchau